Olá pessoal, tudo bem? A gente está aqui na sala de Lego e a gente falou como a gente fez a linda bailarina Agora nós vamos ligar Qual que era a situação, o problema? A gente teve que aumentar os braços para ela girar mais rio rio E esse é meu dozequinho Estamos aqui com a relatora, construtora e organizadora Calma!